Fala, galera do Project Malak! Estamos de volta com o Guia 1000G, dessa vez é o 6180 The Moon, 6180 A Lua. E aqui estão as conquistas. Antes de começar o jogo, eu gostaria de agradecer todos os nossos inscritos e todo mundo que assiste o canal e nossos padrinhos, principalmente, que apoiam o canal. Esse foi o primeiro jogo que eu comprei com o dinheiro do padrinho, é um jogo que está a 4 dólares. E ele tem... é só você completar o jogo Ida, que é uma bolinha, você tem que bater em cima, embaixo. Se você sai por baixo da tela, você volta por cima. Se você sai por cima, você volta por baixo. E você tem que ir pulando e fazendo as fases. E depois, quando você chegar no fim, vai ter 50 fases. Quando você chegar no fim, você vai fazer o modo reverso. E a... A gravidade vai estar reversa. Eu pensei que era um jogo que eu podia explicar pra vocês facilmente, mas não é. Eu perdi uma hora só editando 20 minutos de vídeo. Então, infelizmente, eu não vou estar aí narrando o jogo inteiro. Eu vou narrar as primeiras fases e depois vocês vão ficar aí sozinhos por vocês mesmos. Só pra ver como fazer a fase. Porque esse é um jogo que é mais rápido vocês fazerem do que eu explicar pra vocês o que fazerem. É ver e fazer. Ver e fazer. Então, a gente começa aí usando o joystick pra ir pra direita. Vocês estão vendo que você pula com A. E se você, como eu falei, se você pula pra cima, ele sai por baixo. Se você cai pra baixo, ele sai por cima. Só jogando pra entender exatamente como vem o jogo. E o jogo, as conquistas são basicamente, complete todas as fases da ida, complete todas as fases da volta. E na fase 2, a gente vai fazer duas conquistas. Essa aqui é só sair da plataforma e deixar ele sair por baixo e entrar por cima, sair por baixo e entrar por cima. Mais de 10 vezes. Daí vai liberar a conquista. Fica fazendo até liberar a conquista. E essa você tem que passar a fase inteira sem pular. Então, não aperte o A nessas M2. Não aperte. É só chegar aqui. Você viu que eu quase pulei ali. Daí eu falei, não, eu tenho que vir aqui por cima. Daí é só você cair no fim da fase por cima. Um outro ponto do jogo é que as conquistas... É... Levam um tempinho pra desbloquear. De vez em quando leva 20 segundos. E tem vezes que leva 10 minutos. Então, aqui começa a ficar um pouco mais complicado. Que é basicamente... É... Quando você tem obstáculo. Mas é a mesma coisa. Você pula por cima, sai por baixo. Pula por cima, sai por baixo. Ou se você precisa sair por baixo, você pula por cima. Como eu disse, é um jogo que é mais fácil eu... É... Vocês verem o que eu estou fazendo do que eu narrar. E a próxima conquista... Como eu falei, as próximas conquistas é só completar o jogo. Chegar lá no sol. Completar todas as 50 fases. E depois, no menu principal, você vai apertar Y. E ele vai... Quando você clicar no Continuum Game, você vai apertar Y. E ele vai entrar no modo reverso. Mas aí, é só seguindo o jogo. Eu não tive dificuldade nenhuma pra descobrir o que eu tinha que fazer. Eu tive dificuldade pra executar as coisas. Então, teve fase que eu levei 10 segundos. Teve fase que eu levei 40 minutos pra conseguir passar. Mas só porque eu não consegui executar o que eu precisava. Não é difícil. Você não tem que pensar muito. E aqui o guia vai mostrar exatamente pra vocês o que precisa fazer. Eu não vou colocar a parte do reverso. Porque é exatamente igual... Essa parte. Só que ela é ao contrário. Se vocês conseguiram completar o jogo normal, vocês conseguem completar no reverso. Me levou 40 minutos pra completar o jogo no reverso. Então, é tranquilo. A única conquista miscelânea que ainda sobrou pra gente... É na fase 1 do The Sun. E eu vou mostrar. Quando vocês chegarem lá, eu vou voltar a narração. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse guia. Não é bem um guia. É só mais umas dicas. E pra quem tá precisando, ficou travado em uma fase. Mostra como passar. É só procurar. Mas é isso aí. Me deixem saber as opiniões de vocês. Se tem algum outro jogo que vocês querem que eu jogue. E qualquer coisa que vocês gostam no canal, não gostam no canal. E eu vou tentar melhorar. Bora lá pra parte Sol 1 que eu vou mostrar como fazer a conquista. E eu vou mostrar como fazer a conquista. E eu vou mostrar como fazer a conquista. E eu vou mostrar como fazer a conquista. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto